Olá, você que ama, você que gosta, você que quer aprender a Palavra de Deus. Chega de moleza, vamos trabalhar? Olha aí na sua tela, História da Igreja é a matéria de hoje, a nossa história. Estamos estudando desde a descida do Espírito Santo, desde a descida do Espírito Santo, ali em Jerusalém, e vamos entender, vamos estudar essa história até os dias atuais. De repente você pertence a uma denominação evangélica, mas você não sabe a história, como ela foi passando os anos, os anos, que igreja ela era, como surgiu esse nome. Então, tudo isso nós vamos aprender nesta matéria, História da Igreja. O título de hoje, desde o edito de Constantino, no ano 313, depois de Cristo, até a queda de Roma, em 476, depois de Cristo. Então, nós já aprendemos que Constantino, ele autorizou a religião cristã, ele era o imperador, levou a capital para Constantinopla, que hoje é Istambul, fica na Turquia. Por que que ele levou a capital? Porque ela tinha uma segurança natural. A cidade de Roma, ela sempre estava sendo invadida pelos bárbaros, mas a cidade de Constantinopla, a cidade que ele fundou, ela era protegida, a geografia favorecia a proteção. E outra coisa também, Roma, ela era cheia de templos pagãos, de idolatria, Então, Constantino preferiu levar a capital para Constantinopla e construir tudo de novo ali, a sede do governo. Porém, já estava acontecendo um processo da divisão do império. O primeiro processo começa com a divisão de responsabilidade, a divisão política, mas depois chega no ano 395, de fato fica dividido o império. Uma parte ficou sendo chamada império grego e outra parte império latino. Daí que vem o latim. O império latino tinha sede em Roma, falava o latim. O império grego tinha sede em Constantinopla, falava o grego. Então, só para marcar a data aí, olha aí na sua tela, divisão do império 395, depois de Cristo. Aí eu mostrei na aula passada como ficou essa divisão, para você entender. Então, eu vou agora no seu quadro, na TV, para você ver. O mapa do império romano, o mapa e a divisão, um pontilhado mostrando a divisão. Então, como eu disse, de um lado nós chamamos império, o lado oriental, o lado oriental nós chamamos de império grego, vai falar a língua grega. E de outro lado, o lado ocidental, nós chamamos de império latino e vai falar o latim. Você lembra quando a missa era rezada em latim? Porque os jesuítas, os enviados pela igreja católica para evangelizar, para trazer o ensino do catolicismo para os índios, pertenciam à igreja latina. Daí o latim ser falado. Teve gente que até, a minha avó até, chegou a participar de missa falada no latim. Olha que interessante. Então, daí, foi nessa época, nessa divisão. A divisão completa foi no ano 395 d.C. Então, nós temos uma sede da igreja em Roma. Então, tem o imperador em Roma e tem a sede da igreja em Roma. E tem a sede da igreja em Constantinopla, que é a capital onde ficava Constantino. Então, duas igrejas nós já aprendemos nesse momento. A igreja com sede em Constantinopla, que é no oriente. E a igreja com sede em Roma, no ocidente. Constantinopla falando grego. Roma falando latim. Então, olha aí a divisão. Olha que interessante aí. A divisão na sua tela aí do império. Olha aqui, que legal. Está vendo esse mapinha que parece a bota? A Itália parece uma bota. Tem Roma e do outro lado tem Constantinopla, império do ocidente e império do oriente. Está bom? Bem, agora uma informação importante. Nós temos neste período cinco sedes. Cinco igrejas sedes, que nós chamamos de patriarcados. Patriarcados. São cinco que nós vamos destacar, que nós aprendemos em história. Os cinco patriarcas principais. Então, olha aí na sua tela. Jerusalém tem um patriarcado. Antioquia. Alexandria. Alexandria lá no Egito. Constantinopla, que eu já falei, a capital do império grego, império oriental. E Roma, capital do império latino. Agora eu vou mostrar para você, essa aula é com bastante informação, bastante ilustração. Eu vou mostrar para você agora o mapinha dos cinco patriarcados. Então, eu coloquei setinhas para enumerar os cinco patriarcados. Para você ter uma noção geográfica, onde ficavam essas igrejas sedes. Está bom? Então, olha aí na sua tela novamente. Está vendo a setinha número um? Então, você encontra Roma, na setinha número um. Na setinha número dois, você encontra Constantinopla, que é a outra sede. Na número três, Antioquia. Na número quatro, Jerusalém. E na número cinco, Alexandria. Então, olha como que a igreja está dividida em cinco patriarcados principais. Jerusalém, Alexandria, Antioquia, Constantinopla e Roma. Logo, só no ocidente, nós só vamos encontrar um patriarcado principal, que é Roma. A igreja de Roma. E lá na igreja de Roma, ele já começa a adotar o título para o bispo principal, para o patriarca principal de Papa. Aí já começa a surgir, já começa a ser chamado de, que é Papai, Papa. O líder dos bispos. Então, começa a usar o termo agora, Papa. Está vendo? Uma novidade na nossa aula de hoje. E os demais são chamados de patriarcas. E começa uma disputa, por quê? Se o Império Romano tem o imperador, que ele representa os demais, depois tem a hierarquia do governo. Logo, a igreja também precisaria de uma hierarquia. Porque a igreja, ela está dentro de um sistema, ela acompanha o sistema. É mais ou menos isso. Hoje, não temos as igrejas, não tem a hierarquia. Então, tem igreja que tem o apóstolo, depois tem os bispos, depois tem os pastores, os obreiros. A Assembleia de Deus, por exemplo, tem o pastor-presidente, depois vem os pastores regionais. Enfim, tem a igreja presbiteriana, que tem os presbíteros, os diáconos. Enfim, cada igreja tem um sistema de liderança. E nessa época, nós temos cinco patriarcas principais. Então, os cinco patriarcas estão nesse período no mesmo nível. No mesmo nível. Ninguém é melhor do que ninguém. Porém, o bispo de Roma, começa a achar que ele tem direito a ficar o primeiro entre os comuns. Então, são cinco comuns. Olha lá, vamos de novo. Jerusalém, Alexandria, Antioquia, Constantinopla e Roma. Aí, o de Antioquia, o de Jerusalém e o de Alexandria, pararam um pouquinho com a disputa. E a disputa ficou entre o patriarca de Constantinopla e o patriarca de Roma. Os dois disputando para ver quem teria direito a ser o número um entre eles. O primeiro. Quem seria o bispo principal? Porque não tem um imperador. Então, eles queriam também. Mais ou menos, obedecendo a hierarquia do Império Romano. Então, eu queria saber quem era o bispo principal. Mas, de repente, o patriarca de Roma, ele começa a buscar o título para ser o patriarca número um. O líder dos patriarcas. O líder de todos eles. E utilizava dois argumentos que estão nos evangelhos. Estão nos evangelhos. Quando Jesus diz, Pedro, tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Olha aí um argumento. Há uma interpretação que eles tinham. E a segunda, apacenta minhas ovelhas. Então, com esses dois textos, a igreja de Roma começou a reivindicar, começou a lutar pela supremacia. Para ela ser a que era... O Papa seria o chefe dos demais. Aí já começou a dar problema. Aí já... As três... O patriarcado de Alexandria, de Jerusalém, de Antioquia, ficou meio... Deixou um pouquinho essa disputa, mas ficou uma disputa entre o patriarca grego, de Constantinopla, que estava junto com o Império, com o Imperador, e o patriarca de Roma, que agora adota o título, o nome, passa a ser chamado de Papa. Quer dizer, Papai. Papa é isso aí. Então, ele começa a ser chamado de Papa. Muito bem. Mas vocês notaram que, até agora, a igreja já está dividida. Nós já temos o Império do Ocidente e do Oriente, mas até agora eu não falei ainda do culto a Maria. Olha só. Eu não falei ainda. Eu não falei de como entrou as imagens na igreja católica. Não falei ainda. Porque até então, o Imperador tinha proibido imagem de escultura. Então, estava proibido imagem. No templo ainda não tem imagem de escultura. Mas já começa a surgir o culto a Maria. Nós já temos, na cidade de Éfeso, depois nós vamos estudar isso aí. Começa a surgir o culto a Maria. Mas antes de falar dessa situação, existem algumas, olha aí na sua tela, controvérsias e concílios. Então, o que são essas controvérsias? São discussões teológicas, porque até a igreja, quando a igreja era perseguida, então os irmãos estavam na mesma fé, estavam lutando para sobreviver, muitos foram mortos, estavam combatendo o paganismo, mas depois que a igreja passou a ser, a igreja oficializada no Estado, começou a ser a religião dos imperadores, os imperadores começaram a bancar a igreja, as construções, bancar os que trabalhavam na obra, os bispos e todos os que trabalhavam na igreja, o Estado é que bancava? Olha que situação! Então o Estado passa a ter autoridade sobre a igreja, porque é ele que está bancando, é ele que está custeando tudo. Então a igreja, por exemplo, o imperador em Constantinopla, a igreja ficou subordinada ao imperador. E a igreja sempre foi obediente, sempre esteve na condição de manter a paz, manter o equilíbrio. Então a igreja em Constantinopla ficou totalmente subordinada ao imperador, porque era a sede do império. Já a igreja de Roma, o império de Roma vai cair, vai perder o império, não vai mais ter império romano na parte política. Então o Papa vai assumir o poder, o Papa aos pouquinhos vai assumindo o poder, tanto religioso, que ele já tinha, como poder político, porque houve um vácuo de poder, caiu o império, o império latino. Mas disso eu vou falar mais na frente. Vamos voltar à questão. Eu disse que a igreja, até então ela era perseguida. Então ser crente não era fácil, corria risco de vida, e muitos foram martirizados. Mas agora, como a igreja, o imperador, adota o cristianismo como religião oficial, o Constantino ainda tolerava um pouquinho o paganismo, mas os outros imperadores que vieram após ele, já começaram, inverteram, agora começaram a perseguir os pagãos, matar, começaram a proibir, a destruir, proibiram imagem de escultura, proibiram... Eu já ensinei sobre isso daí. Aí o que aconteceu? Teve a conversão, que já estava sendo muito rápida, agora começou a ser por decreto. O imperador decidiu que todo mundo era crente, então todo mundo virou crente. Teve um até que disse assim, ó, faz-me bispo de Roma, e eu me tornarei cristão, pra ter os benefícios que essa liderança religiosa, agora tinha, tinha que o imperador. Então a igreja que era perseguida, agora começou a ficar rica. A igreja começa a ficar rica, porque não paga imposto. Parou de pagar o imposto, não pagava imposto. Recebia dinheiro do governo pra construção, recebia dinheiro do governo para o sustento de todos os obreiros. Então aquela igreja que era perseguida, ela passa a ser rica, ficar rica. E a igreja de Roma era uma igreja generosa, era uma igreja que ajudava os irmãos necessitados de outras igrejas. Ela sempre fazia oferta, ela sempre foi uma igreja ativa. A igreja de Roma é uma igreja, é uma igreja nesse período muito ativa na ajuda aos mais necessitados. Ela realmente ajudava as pessoas, tanto na parte religiosa, como na parte social. Era uma igreja que fazia esse trabalho muito bem. Bom, agora todo mundo está na igreja, só que muita gente vem pra igreja, mas não é convertida, aí é que está o problema. Então o mundanismo começa a entrar na igreja, começa porque a pessoa vem sem ser convertida, vem por um decreto. Bom, mas neste período agora, surgem o que? As controvérsias e os concílios. Então o que são essas controvérsias? Discussões teológicas. Agora começa a discussão teológica, porque está todo mundo na igreja, os bispos todos, então eles começam a ter divergências, controvérsias. E aí precisa fazer o que? O que é um concílio? Uma reunião com todos os bispos destas metrópoles que eu falei, de Antioquia, de Alexandria, Constantinopla, Jerusalém, de Roma, para discutir uma questão teológica. E a primeira grande controvérsia, discussão teológica da história, foi a doutrina da trindade. Olha só, a igreja estava ensinando a doutrina da trindade, que nós cremos em um único Deus, e nesta divindade, no Deus que nós cremos, nós encontramos três pessoas distintas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nós já aprendemos isso em teologia sistemática e também na aula que eu estou dando de apologética na sexta-feira. Por que as testemunhas de Jeová não aceitam a doutrina da trindade? Então agora nós vamos no fundo histórico um pouquinho. Tinha um presbítero em Alexandria, na metrópole, na cidade de Alexandria, uma grande cidade para a época, considerada uma grande cidade, Alexandria. O que acontece? Ele pegou um texto, Provérbios, Provérbios, no capítulo 8, pegou Provérbios capítulo 8, e ele interpretou que o capítulo 8 trata da sabedoria, ele interpretou que essa sabedoria é Jesus. Olha que interessante. Então você pega na sua casa, Provérbios capítulo 8, e leia o capítulo inteirinho, para você ver. E ele pode ter essa interpretação, pode até ser que seja, mas tem outras interpretações. Mas o presbítero, o Hário, interpretou que a sabedoria é Jesus. E quando chega no versículo 22, olha que interessante, no versículo 22, segundo a história, ele está valendo na Sepetua Ginta. Sepetua Ginta é aquela versão do 70, que foi traduzida do hebraico para o grego. Nós já aprendemos, mais ou menos, 285 anos antes de Cristo, até o ano, 250 antes de Cristo. Até o ano, 250 para falar em números redondos, antes de Cristo, a Bíblia, o Antigo Testamento foi traduzido. Veja que Provérbios é um livro do Antigo Testamento, então ele foi traduzido para o grego. E Hário pegou esse, ele era estudioso, pegou esse texto aqui, Provérbios 8, 22, e leu, o Senhor, olha na sua Bíblia aí, na sua casa está escrito, o Senhor me possuiu, me possuiu. Só que na Sepetua Ginta, que ele pegou no texto, estava, o Senhor me criou. Ora, se ele interpreta que o texto está falando de Jesus, e no 22, fala que a sabedoria foi criada, então ele levantou a seguinte questão teológica, olha, Jesus é um ser criado. Jesus não é Deus de Deus, não, ele foi criado por Deus. Olha, isso deu uma confusão. Começou a ensinar isso, e começaram a negar que Jesus era Deus Todo-Poderoso, e deu uma grande confusão. por que que é importante você entender aí? Quando uma testemunha de Jeová vai na sua casa, ela não sabe disso, ela não vai aprender isso que eu estou falando aqui pra você, mas agora você já sabe da onde surgiu a doutrina onde elas negam que Jesus é Deus Todo-Poderoso. Você sabia que a testemunha de Jeová não adora Jesus? Elas não adoram Jesus, por causa desse ensino aqui, mas elas não têm esse conhecimento histórico que eu estou passando pra você, mas agora a senhora que assiste o programa está aprendendo, está guardando, está entendendo as coisas, como elas surgiram. É assim, quando nós formos estudar também como surgiu o culto a Maria. teologia, se você tem até um amigo, uma amiga católica, liga pra ela, fala, nós estamos tendo aula de teologia e nós estamos aprendendo como surgiu a igreja católica, como a imagem de escultura entrou na igreja católica, como entrou o culto a Maria, a igreja católica, os santos na igreja, tudo isso nós vamos aprender nessa matéria, mas tem que ir devagar, devagar que eu quero que você realmente aprenda, aprenda, por isso que eu ofereço sempre o material pra você realmente crescer, mas vamos continuar? Então a discussão era o seguinte, Hário, o nome dele é Hário, ele era presbítero em Alexandria, lembra que eu falei Alexandria também tem lá os bispos, é uma igreja forte, e o que que acontece? Fica no Egito, tá? Alexandria fica no Egito, e ele pegou então provérbios, começou a estudar e falou, olha só, provérbios fala da sabedoria, o título diz a essência da justiça dos preceitos da sabedoria, essa sabedoria aqui ele interpretou como se fosse Jesus, e no texto que ele leu era o texto grego, segundo a história diz, era um texto da Sepetoginta, Sepetoginta é aquela tradução de 70 que eu já ensinei pra você na aula de bibliologia, então o que acontece? A Bíblia estava escrito no grego, e no versículo 22 do capítulo 8 de provérbios, onde está escrito na nossa Bíblia o Senhor me possuiu, lá estava escrito o Senhor me criou, traduzir como criou, ao invés de traduzir como possuiu, então desse criou, ele começou a defender a teoria que Jesus é um ser criado, que Jesus não é da mesma espécie de Deus, Deus de Deus, não, Jesus foi criado por Deus, olha só que doutrina, e essa doutrina, esse ensinamento, deu uma confusão, criou uma divisão na igreja, e aí precisou fazer o que? Um concílio, foi feito um concílio na cidade de Niceia, porque Constantinopla ainda estava sendo construída, então fizeram um concílio na cidade de Niceia, fica perto de Constantinopla, onde estava o imperador, onde estava o imperador, ou seja, reuniram todos os bispos, só os bispos tinham direito a voto, reuniram todos os bispos no conselho para ver essa questão, será que Jesus é uma criatura, foi um ser criado, ou será que Jesus é Deus de Deus, é Deus Todo-Poderoso, olha que discussão, aí tinha um, uma outra pessoa, que ele não era bispo, é o Atanásio, um estudioso muito inteligente, muito inteligente mesmo o Atanásio, e ele começou a mostrar biblicamente, começou a escrever, mostrando, não, Jesus é Deus Todo-Poderoso, então ficou Hário defendendo que Jesus é um ser criado, e Atanásio defendendo que Jesus é um ser Todo-Poderoso, e dessa discussão nasceu uma confissão de fé, que nós chamamos de credo, credo é uma confissão de fé, um cremos, se você pertence a denominação evangélica, se você for ver lá o estatuto da denominação que você pertence, lá tem a confissão de fé, o cremos, você, você precisa de uma confissão de fé, por ser evangélico, você tem a confissão de fé evangélica, o nosso cremos, entendeu? Por exemplo, o primeiro item do nosso cremos, a Bíblia é a palavra de Deus, é um item de confissão de fé, nós cremos em um único Deus, é uma confissão de fé, mas nós encontramos três pessoas na divindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, olha que interessante, faz parte da nossa confissão de fé, Maria foi grávida pelo Espírito Santo, pelo Espírito Santo, gerou, gerou Jesus, sendo ela ainda da Virgem, isso é uma confissão de fé, Jesus morreu para salvar, verteu o seu sangue, pagou o preço, pagou o preço da nossa salvação, então, uma confissão de fé, então, isso nós chamamos de cremos, de credo doutrinário, estes credos, para você ter uma ideia, se você pegar a Bíblia apologética, essa nossa Bíblia, nós temos todos eles, olha, aqui, credos doutrinários, por exemplo, você vai lembrar desse credo que eu vou ler para você, ele é um credo lá do começo da igreja, e os católicos falam até hoje, e ele é bíblico, talvez você saiba até de cor, esse credo, você vai lembrar, se você já foi católico com Deus, se você é católica, você vai lembrar, é um credo bíblico, não está errado, olha só, creio em Deus Pai onipotente, em Jesus Cristo, o seu único filho, no Senhor, que nasceu do Espírito Santo e da Virgem Maria, que foi crucificado sob o poder de Poço Pilatos, e sepultado, e ao terceiro dia, ressurgiu da morte, que subiu ao céu e assentou-se à direita do Pai, de onde há dever para julgar os vivos e os mortos, creio no Espírito Santo, na Santa Igreja, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna, então, esse é um credo católico, é um credo, que você é o credo dos apóstolos, de repente, você lembra dele, você tem até esquecido, mas ele é bíblico, ele é bíblico, não tem erro nele, não, aí vem, e nesta discussão, nasceu o credo de Atanásio, onde mostra e prova que a doutrina da Santíssima Trindade é bíblica, mas nós já aprendemos, nós já aprendemos, eu falei, primeiro texto, Deuteronômio, nós já falamos aqui, Deuteronômio, que é o, o, quinto livro da Bíblia, não é? É, seis e quatro, ouve Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor, aqui está falando o quê? Que nós só temos um Deus, mas lembra que eu falei sobre unidade, que essa unidade, o único, tem dois tipos de, 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 de palavrinha no hebraico, uma para unidade composta, e uma para unidade absoluta, e que nesse caso aí, é usado unidade composta, está lembrado dessa aula? Já dei essa aula também. Pois eu falei, eu, eu vou ver se eu, até falei para você, quer ver, deixa eu achar aqui, rapidinho, Efésios 4 e 6, olha só, um só Deus, e Pai de todos, o qual é sobre todos, e por todos, e em todos, então só, tem um Pai, um só Deus, não é? Que é Pai de todos, então, o Pai é Deus? É Deus, essa é a doutrina da Trindade, o Pai é Deus, muito bem, depois nós fomos em João, isso eu já dei, mas eu vou repetir de novo, anote aí no seu caderno, João, no capítulo 5, capítulo 5, na primeira epístola de João, tá? Não é no Evangelho não, em verso 20, diz assim, e sabemos que já o Filho de Deus é vindo, e nos deu entendimento, para conhecermos o que é verdadeiro, e no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo, este é o verdadeiro Deus, e a vida eterna, olha, tá falando aqui que Jesus é Deus, então, o Pai é Deus, o Filho é Deus, Jesus é Deus, agora abra a sua Bíblia aí, rapidinho e tal, já dei essa matéria, Atos dos Apóstolos, no capítulo 5, capítulo 5, e versículos 3 e 4, olha que interessante, disse então, disse então Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo, e retivestes parte do preço da herdade, guardando-a não ficaria para ti, e vendida não estava em seu poder, por que formaste esse desígnio em seu coração, não mentiste aos homens, mas a Deus, ora, no verso de cima, fala que ele mentiu ao Espírito Santo, aqui fala que ele mentiu a Deus, então o Espírito Santo é Deus, então nós cremos o que, o Espírito Santo é Deus, o Filho é Deus, e o Pai é Deus, mas nós não cremos em ter deuses, e um único Deus, ouve Israel, olha lá de eu ter o nome, o Senhor nosso Deus é o único Deus, essa é a doutrina da trindade, um único Deus, e três pessoas distintas, Pai, Filho e Espírito Santo, você vê isso no batismo de Jesus, o Pai falando do céu, o Espírito Santo descendo sobre Jesus, em formato de pomba, não que ele seja uma pomba em formato, e Jesus ali, o Filho, então essa é a doutrina, que Atanásio defendeu, essa foi uma grande controvérsia, mas só teve essa? Não, teve mais, gente, parece que a aula está puxada hoje, nessa matéria, história da igreja, mas vale a pena, vale a pena, porque você vai entender o catolicismo romano, você vai entender o surgimento do protestantismo, e você vai entender a igreja que você frequenta hoje, nessa matéria, olha que importante, bem, então essa controvérsia foi a maior, da história da fé cristã, e o que que acontece? Hário foi considerado como herege, herege, e a ortodoxia, está entendendo quando eu falo doutrina ortodoxa, a doutrina da fé cristã, ficou sendo o que? Que nós adoramos o Pai, nós adoramos o Filho, e nós adoramos o Espírito Santo, mas nós não adoramos, em hipótese alguma, três deuses, nós adoramos um único Deus, olha que benção, um único Deus, então na sua igreja, se você na sua igreja glorifica o Pai, glorifica o Filho, glorifica o Espírito Santo, você está seguindo, esse ensinamento bíblico, que é a doutrina, da trindade, mas adora o único Deus, eu tenho certeza, que a confissão de fé sua, é essa, de repente você não conhecia esses textos, que eu li para você, mas agora você conhece, tá bom? Gente, como eu falei, na próxima aula, nós já vamos estudar, ver a questão de Maria, que muita gente está perguntando, não, o senhor está ensinando, mas, quando foi que começou, o culto a Maria, na igreja? Nós vamos aprender, eu vou trazer um trabalho, só sobre isso daí, na próxima aula, então se você conhecer alguma pessoa, tem um amigo católico, não é nada ofensivo, não, nós vamos mostrar, historicamente, como o culto a Maria, entrou na igreja católica, como as imagens de escultura, entraram na igreja católica, mas isso vai ser tratado, na próxima aula. Você está gostando, da nossa programação? Tem sido bênção, para a sua vida? Eu creio que sim, porque o nosso propósito, o nosso objetivo, é levar até o conforto do seu lar, a genuína palavra de Deus, e eu quero convidá-lo, para ser o nosso aluno, para ser a nossa aluna, eu já expliquei, que são módulos, são livros, cada livro desse aqui, são quatro matérias, quatro matérias, que você vai estudar, dentro de cada, no final de cada matéria, tem um questionário, normalmente 15, olha, esse aqui tem 15 perguntinhas, você não precisa copiar, a pergunta na hora de resolver, você pega o seu caderninho, pode ser no computador também, mas se preferir no caderno, e vai anotando, as respostinhas, coloca o seu nome, anota, aí você pode, escanear, tirar foto, enviar pelo WhatsApp, ou pelo correio, como você preferir, no módulo, vai tudo explicado, aproveite, peça também a Bíblia Apologética, com essa Bíblia, você vai poder conversar, com qualquer pessoa, independente de religião, e mostrar com precisão, a razão da nossa fé, aproveita e peça, vai ser uma bênção, para a sua vida, eu falo isso, como testemunho, eu recebi, dos meus pais, essa herança.